Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Constante, se você que está chegando agora já deixa seu like aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito para dar aquela força lá para ajudar nós. E vamos ao que interessa, o assunto de hoje que eu trouxe é muito interessante, eu tenho certeza que você está curioso para poder saber. Mas o que eu fiz? Eu juntei todo o tempo que eu trabalhei no Mercado Livre, todo esse tempo que eu quero dizer, é, a primeira vez que eu carreguei no Mercado Livre foi dia 16 de fevereiro de 2021, e eu fiz até o dia 16 de novembro de 2022, que deu um total de 21 meses. E aí eu fui lá no meu banco, juntei todos os estratos, desde então, todos os lançamentos que teve da Flight, na minha conta, e fiz ali um compilado, somei tudo e deu esse valor total de R$ 84.352,10. Galera, se eu pegar esses R$ 84.352,10 e dividir por 21 meses, vai dar um total de R$ 4.016,00 por mês. Então, diluindo tudo isso dali, até por meses, foi o que eu faturei durante todo esse período. Bom, Marc, então você lucrou R$ 4.016,00? Ah, não, não foi lucro porque eu tive combustível, pneu, troca de óleo, freio do veículo. Esse aí são os gastos, você está usando, o carro está gastando. Mas outra coisa importante é que para faturar esses R$ 84.000,00 e pouco, eu rodei com o meu carro 45 mil quilômetros a serviço do Mercado Livre. Então vamos lá. Mas e aí, quantos dias você trabalhou durante todo esse tempo? Aí eu levantei e deu 215 dias trabalhados. Então, se eu pegar 215 dias e dividir eles por 21 meses, vai dar um total de 10 dias por mês. Então, eu trabalhei durante todos esses últimos 21 meses, eu trabalhei 10 dias por mês e faturei em meta bruto R$ 4.016,00 por mês. Mas eu fiz um levantamento também dos gastos que eu tive, né? Eu gastei aí R$ 15.500,00 de combustível durante esse carro 10,45 mil km. Gastei mais R$ 3.500,00 de troca de óleo, pneu e freio. Então, R$ 15.500,00 com mais R$ 3.500,00 dá R$ 19.000,00. Então, dos R$ 84.352,10, tira-se R$ 19.000,00 de gastos. Isso foi o que eu gastei, foi os gastos principais, beleza? Se a gente pegar esse valor, esses R$ 19.000,00 aí e dividir por 21, vai dar um total de R$ 904,00 por mês. Então, você pega R$ 4.016,00 menos R$ 900,00, que vai dar um total líquido de R$ 3.112,00. É um valor bom? No meu ponto de vista, sim, pode ajudar muita gente. Marcos, mas você trabalhou só 10 dias por mês? Sim, eu trabalhei só 10 dias por mês, porque o Mercado Livre, ele não é a minha principal fonte de renda. Então, eu tenho um outro trabalho. O Mercado Livre, eu uso como uma segunda fonte de renda. Então, por isso que eu não consigo ir mais que isso, tá? Mais vezes que essa quantidade aí que deu na média, né? Tem parceiros meus, amigos que trabalham comigo, que ele paga o dobro. O meu deu 10 dias em média por mês, tem gente que trabalha pelo menos 20 dias em média por mês. Então, logo, ele faturou o dobro. E tem gente que trabalha até mais, né? Tem gente que trabalha 25 dias aí, mês aí, mais ou menos. E são pessoas que, alguns, têm o Mercado Livre como sua principal fonte de renda. Por isso que o cara trabalha, já está acostumado, já tem toda a manha, né? O cara só faz isso, né? Então, ele é especialista nisso. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que vale a pena, tá? É importante salientar também que, eu não coloquei aqui, mas todo mundo sabe que existe, tem outros gastos, como IPVA, licenciamento, né? Outros vão dizer aí, depreciação do veículo, tá? Né? Nesse período, eu acabei ganhando dinheiro. Porque quando eu comprei meu carro, eu paguei 64 mil. E aí, no final da pandemia, ele estava valendo 20 mil a mais. São coisas que dependem do mercado, né? Mas vamos levar em consideração o gasto, até mesmo porque a questão do IPVA, licenciamento, às vezes é um carro mais novo, você vai pagar mais, às vezes é um carro mais zero, você vai pagar menos. Às vezes é um carro que você nem paga. Então, tudo isso é relativo. Por isso que eu não trouxe aqui. Agora, existe um profissional, vários profissionais que trabalham 12 por 36, que nem porteiro, vigilante e várias outras funções aí. O cara trabalha um dia 5, um dia não. Se você pegar o cara que trabalha um dia 5, um dia não, logo ele vai trabalhar 15 dias por mês. Se ele trabalha 15 dias por mês, ele fica 15 dias ocioso. Desses 15 dias aí, se ele tirar 10 dias para poder trabalhar no mercado livre, digamos que ele teria aí uma renda bruta de 4.016 reais, tirando os gastos, vai ficar os 3.112 reais. 3.112 reais a mais aí, pode-se dizer que é um salário, e um salário razoavelmente bom, que pode ajudar a você numa conquista, num objetivo, num algo que você queira, que você almeja aí para a sua vida. E aí, então, digamos aqui que se a pessoa não tem veículo para poder trabalhar, entendeu? Se o cara comprar o carro, desses 3.112 reais aqui, ele consegue pagar o carro, e ainda sobra uma grana para ele aí. Então, galera, no meu ponto de vista, vale muito a pena, como eu já te fiz outros vídeos aqui, falando para vocês, né, o que vale a pena, é que nesse eu resolvi juntar tudo, para vocês terem uma noção melhor, né, do que é possível, e trazer para vocês aqui em primeira mão aqui, é uma realidade minha, tá gente? Então, eu estou abrindo aqui para vocês uma realidade minha, não é um negócio que me contaram e nem me falaram, é um negócio que eu vivi ali nesses 21 meses, por isso que eu estou expondo aqui para vocês. Outro detalhe também muito importante, galera, é que o mercado livre tem mais ou menos as épocas que é mais fácil de você conseguir entrar para carregar, que são, tipo, Black Friday, final de ano, dezembro, né, também é um mês que vende pra caramba, meu, aí esse cara pega todo mundo, quem aparecer, eu tenho um utilitário que eu quero carregar, os caras, vem que tem vaga, vem que tem vaga. Então, é importante aí, se você for se programar para poder começar a trabalhar, já ir procurando, mas, né, nessas épocas de datas comemorativas, dia das mães, essas datas que movimentam bastante o comércio, meu, você chegou, é bem provável que você acaba se encaixando, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, tá? Se ficou com alguma dúvida, meu, deixa nos comentários aí, que na medida do possível eu vou estar respondendo e eu quero te ajudar aí no concreto, se você estiver interessado aí em começar a trabalhar, fazendo entrega pro Mercado Livre. Beleza? Galera, então, esse foi o vídeo de hoje aí, eu fui, um beijo no coração de vocês, fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!